A calça Prada, ela tem um zíper bem grosso na frente e aqui na parte de baixo também, olha só. A parte de trás dela tem um bolsinho, só pra vocês verem aqui, ó, que tem esse zíper. Pra usar assim, mas o certo mesmo desse zíper é pra usar nesse estilo assim, com escarpão, com sandália, que fica um luxo. Ela é bem molinha, ó, e ela pode ser usada também assim, por dentro da calça, olha só. Só fazer um estilo atrás, um nozinho na frente, que fica bem, ele veste até o 44 bem certinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho